E boa festa a todos, né? Esse primeiro dia de festa, de festejo, de festival de cerveja Espero que todos se divindam com responsabilidade Eu acho que Itaúeira só tem, só vem a melhorar em aspecto de festas O festival da cerveja agora contém o elétrico, dois dias de festas Muita gente bonita, lotada, muita gente de outras cidades Eu sou de Terezinha, vim pra cá especialmente pro festival E eu acho que só tem a melhorar as bandas muito boas Muita gente bonita, muita paquera aqui em Jardim Tem vários casais E eu acho que só tem a crescer Só tem a crescer aqui a festa Amanhã eu acho que ainda vai ser melhor Cada dia que passa eu fico melhor em Itaúeira É ótimo porque desenvolve a cidade, a cidade vai ficar mais conhecida Por um evento que só traz alegria, só traz felicidade Com toda a artista e todo mundo se satisfaz Amanhã vai ter mais e mais festival Eu quero saber se você vai estar com as baterias carregadas Pra participar Curtindo o festival pra valer mesmo? Com certeza, com os outros maravilhosos Eu adorei a ideia, inovou, mudou um pouco a rotina que era E hoje está maravilhoso, graças a Deus A animação do pessoal está maravilhosa Todo mundo animado, gostando Isso está surpreendendo Eu sou fiel, todos os anos eu estou presente Amanhã vai ter mais festival Amanhã vai ter mais festival E é preciso estar com as bateriazinhas recarregadas Pra aguentar a maratona amanhã E aí, vai estar aqui amanhã novamente ou é o último dia pra você? Com certeza, estarei aqui firme e forte Está perdendo tudo Hoje não dá mais, mas amanhã vem aproveitar e curtir O festival que está maravilhoso O que você está achando? Olha, é maravilhoso participar pela quinta vez Hoje é feito participar pela quinta vez Eu posso constatar que a coisa está evoluindo a cada ano A cada ano aglomera mais número de pessoas De fulhões Isso está atraindo turistas E desejo que o doutor Rony Max e o André Que são os alcançadores Possam ter apoio E que esse evento cresça a cada ano Amanhã vai ter mais festival E aí, vai estar aqui? Não, com certeza Hoje é fecha-feira Amanhã, sábado Muitas pessoas irão dobrar Com certeza Você está gostando do festival? Estou gostando Está muito legal, está muito bom Estou adorando Já não vou com o namorado? Já Eu já tenho um É Não dá pra entender o meu coração Mudou de amizade pra louca paixão Então foi dessa forma que eu te recebi Não quero te assustar ou me iludir Não dá mais Não dá pra enganar ou querer fugir Não dá mais Se esse sentimento vai crescendo em mim Mas tenho que encarar essa decisão De me confessar, abrir meu coração É pra você que eu mando flores todas as manhãs É você que faz meu coração bater a mais de mil Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar Se liga, vende pressa Que é o seu lugar nesse coração Você adquiriu um abadá Do Quinto Peixão da Cerveja O que eu, o Fulhão, tem que fazer? Tem que vir, comparecer aqui na loja Casual, presente, decoração Que fica aqui na Avenida do Governador Alberto Giza Pra adquirir o seu abadá E participar dessa grande coisa O fluxo de pessoas de Fulhão Está com um bom aqui na loja Eu entrei aqui, você vê que Tem cinco abadás ali E olha lá É, o bom é que além de adquirir o ingresso As pessoas conhecem a loja E está excelente Vendas na loja, vendas na cidade O fluxo está muito bom Quais abadás já foram vendidos até agora? Em média, mais de mil abadás A gente já fechou a venda O que está o abadá hoje? Está 30 reais o abadá normal E 40 reais o abadá vip O abadá vip, ele está direito a quê? O abadá vip dá direito a cinco tichos cervejas E participar do evento em dois dias Que é hoje, dia 29 e amanhã dia 30 Sai do chão Maraca Eu estou participando aqui, a primeira vez E espero que seja muito bom Pela expectativa de pessoal Não só daqui, porque eu não sou daqui Contra a gente daqui Não sou de Canto Buriti Mas espero que seja muito bom Hoje e amanhã Como hoje está sendo o primeiro dia Espero uma prévia muito boa Como hoje, muito ótima E compareça aqui hoje e amanhã Que vai ser muito bom Hoje Espero que amanhã melhore muito mais ainda E que amanhã a expectativa é maior Rapaz, a expectativa é boa Eu acho que vai dar muita gente Também é a minha primeira vez aqui na careta aí Que vai ser bom mesmo Você é de onde? É, sou de Brasília E só para o festival? Só para o festival, mas eu vou ficar aqui por um TV ainda Muito mais de TV Qual a expectativa do festival? A expectativa é muito boa aí Vai ter um monte de gente para a gente curtir e brincar Vamos bastante Primeira vez no festival? Sim, festival Não começou ainda, mas a expectativa está grande É, a expectativa é muito grande aí Para a gente curtir e brincar demais Boa sorte Valeu, obrigado Agora Boa sorte Bota pra beber Sabor de meu veneno de perfume Sou louco por você Mas a vida Bota pra beber Nessa constelação de Lusneão Herança do papo de maçã Gritei pro céu Agora na minha mãe vai decolar Eu já não posso mais te dar a mão Fiquei de mel Eu disse bota pra beber O cadeirão do amor Bota pra beber A ilusão do amor Bota pra beber O rio de lá do mar Eu disse bota pra beber O cadeirão do amor